O que é o Tela 1 de hoje? O que é o Tela 1 de hoje? O que é o Tela 1 de hoje? Culturalmente também vai trazer, agregar junto com o nosso conhecimento para que a gente possa desenvolver outros trabalhos, outros projetos dentro da nossa área. Para o organizador do evento, a troca de ideias é importante para fortalecer o conhecimento na área e trazer visões atualizadas de análise de comportamento. Para isso, o evento conta com palestrantes de renome nacional. O principal objetivo do nosso evento é criar uma comunidade, fortalecer uma comunidade de psicólogos que troca experiências e conhecimento em análise do comportamento, visando o desenvolvimento da área. Aqui nós estamos chamando pessoas de vários lugares do país para palestrar, para oferecer aprimoramentos em análise do comportamento. E eles vão encontrar aqui, então, visões renovadas, mais modernas, contemporâneas, daquilo que se vem produzindo e pensando em análise do comportamento do mundo hoje. O Encontro Paranaense de Análise do Comportamento chega à sua sétima edição. E neste ano é também, pela primeira vez, o encontro sul-brasileiro desta importante área da psicologia. O evento, que acontece no Bloco Bege da Universidade Positivo, começou nesta quinta-feira e vai até sábado. Ele reúne palestrantes de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E além das palestras e apresentações de painéis, os participantes ainda têm a possibilidade de fazer quatro minicursos. Eles vão acontecer em duas ocasiões diferentes, duas pela manhã, uma na manhã de sexta-feira e uma na manhã de sábado. Onde cada participante terá duas opções para escolher e se aprofundar um pouco mais em algum dos temas do minicurso. Uma das palestrantes desta quinta-feira foi Juliana Helena Silvério. A psicóloga é mestra em análise do comportamento e falou sobre a importância do profissional da área saber aplicar os seus conhecimentos. Para ela, eventos como este são produtivos para os participantes, mas também para os palestrantes. O melhor, eu acho assim, que é a troca entre os profissionais. Porque geralmente esses eventos, principalmente esses daqui, ele está recebendo profissionais de renome nacional na nossa área. Então, assim, você ter a oportunidade de ouvir esses profissionais e também o contato com os alunos, as perguntas que eles fazem, também trazem muitas ideias de pesquisas novas para a gente. E assim, saber o que está acontecendo na área, principalmente. O organizador do evento finaliza afirmando que além das palestras, o importante é mesmo a troca de experiências e a renovação das visões da área. Na verdade, o grande benefício aqui é poder integrar as pessoas, criar um espaço em que as pessoas possam conversar, trocar experiências, conhecer o trabalho dos demais e aproveitar de palestrantes de renome nacional que vieram trazer a sua contribuição. A URBS notificou na manhã desta quinta-feira as empresas do transporte coletivo para que cumpram a lei que proíbe a dupla função dos motoristas. A medida deve aumentar em R$ 0,05 a tarifa técnica de Curitiba, que é de R$ 2,99. R$ 1,8 milhão vão ser necessários para a adaptação dos ônibus. E mais de R$ 1 milhão será gasto por mês com os funcionários. R$ 500 cobradores devem ser contratados. 180 ônibus operam hoje com o motorista fazendo a dupla função. E como fica o tempo nesta sexta-feira? Em Curitiba, a mínima será de 9 e a máxima de 20 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. E agora Lucas Cotovics comenta sobre a vitória do Atlético Paranaense contra a Ponte Preta e também sobre a possibilidade do Curitiba se tornar o líder do Brasileirão nesta rodada. Falta apenas um jogo para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro terminar. Rodada que não foi das melhores para os apostadores de plantão. Candidatos ao rebaixamento vencendo, candidatos ao título perdendo. Pelo começo, o Brasileirão 2013 promete ser um dos campeonatos mais disputados da história. E quem entra na disputa agora é o Atlético, que suou para vencer fora de casa a Ponte Preta e o jogo teve todos os ingredientes de um jogaço. Muitos gols e viradas no placar e com aquele toque de emoção no final. Gol da vitória aos 47 do segundo tempo. Para a alegria da imprensa, que sem razão nenhuma superestimou ontem o presidente do Atlético, os jogadores rubro-negros falaram com os repórteres ao fim do jogo. E o técnico Ricardo Drubbsky, visivelmente emocionado, respirou aliviado. Afinal, a vitória decretou sua permanência no furacão, já que seu futuro no clube, por incrível que pareça, dependia do resultado favorável. Mas disso eu falei ontem. Agora, torcemos e esperamos que os dias de vitórias e entrevistas do Atlético continuem. Para termos a classificação completa do Brasileirão, falta agora apenas um jogo. Desde que a era dos pontos corridos começou, esse início de campeonato do Coritiba já é o melhor do time. E a partida de hoje contra o Fluminense pode colocar o Coxa na liderança isolada do Brasileirão. A última vez que o Coritiba foi líder do Campeonato Brasileiro foi em 2008, na primeira rodada da competição. Antes disso, é difícil lembrar. A eliminação da Copa do Brasil foi boa para o Coxa, que agora foca apenas em um único campeonato. Eu sei, é só começo de competição, mas quando se fala em pontos corridos, cada jogo é uma final. Lucas Kotovics para o Telesporte. Ontem, integrantes do canal do YouTube Tesão Pia se apresentaram no evento de meio ambiente da Universidade Positivo. A repórter Laura Teter foi conferir. Enquanto a atração principal da noite não começava, os alunos aproveitavam para conhecer a feira do Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia Internacional do Meio Ambiente. E para nós comemorarmos esse dia tão importante, nós trouxemos uma surpresinha para reforçar então essa mensagem com vocês sobre a importância de nós preservarmos o meio ambiente, de nós praticarmos a coleta seletiva, de nós jogarmos o nosso lixo no lugar correto. Os estudantes lotaram o eixo de vivência para ver o show do stand-up do grupo Tesão Pia. Boa noite. Ali na rua Getúlio Vargas. A famosa areia marrom de uma perna só. Essa pica. Pica. Me falaram, não sei. Ei, Curitiba. Curitiba é a cidade dos esportes perigosos. É ou não é? Tem muito esporte perigoso sendo praticado em Curitiba. Os corredores de maratona na canaleta do bi articulado. Tem 49 parques na cidade. Não, vou correr aqui na canaleta, é muito mais seguro. Né? O ciclismo com corpo presuntado de óleo, sunga menos 3 graus. É ou não é? Agora tem um outro esporte muito praticado em Curitiba, muito perigoso também, que é o joquempo. Vocês conhecem? Pedra, papel e tesoura. Tá sendo muito praticado em Curitiba esse esporte. É. Por jovens. Ali na rua Cruz Machado, no final da Matheus Leme. O problema é que só sai pedra. 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 E eles fumam todas. É foda. Eu sofri muito bullying na minha infância. Meu apelido, por causa do tique, era choque. Passam pro inferno, seus cuzão. Aí chegavam duas crianças na minha frente, uma chegava na outra e fazia assim. E a outra. Pô, essa risada é muito, filha da puta. Eu sofri vários tiques nervosos durante a vida. Eu tinha um tique que eu piscava um olho só, fazia assim, ó. Quando eu passei desse, pra esse que eu tenho agora, fiquei com os dois, eu não queria poder fazer assim, ó. Tipo, chamando pro cantinho, sabe? Um cara casado chegou, ô meu, dando em cima da minha mulher, se é macho, porque não me chamo eu pro cantinho. Fiquei nervoso, hein? Tentou me bater, mas eu tenho uma esquiva boa, natural, né? Sempre passo fome na churrascaria. Ô, o senhor quer picanha? Quero, volta aqui! Os comediantes divertiram os alunos da Universidade Positiva e deixaram uma mensagem consciente para a preservação do meio ambiente. Eles são a idade dos nossos alunos, né? E eles estão famosos, vamos dizer assim. O Fagner já criou projetos nessa área, entendeu? Então isso foi muito interessante. Eu que já venho dessa área de sustentabilidade, né? Participar de um evento como esse, de outra forma, olhando, guardo o palco. E toda palavra dita e falada, eu acho que tem um contexto bacana, eu acho que são coisas que a gente pode fazer, a gente pode mudar no dia a dia da gente, a gente pode estar fazendo atitudes e ações que podem transformar o nosso mundo e o nosso meio ambiente. E só de chamar atenção, pra isso já é importante também, né? Lembrar dessas questões ambientais que às vezes a gente passa dias, meses, sem nem se tocar que tá desperdiçando ou que não tá usando de forma sustentável. E às vezes é bom chamar atenção pra isso, né? O ambiente que a gente vive, ele tem que ser sustentável, senão não tem vidas posteriores, né? Eu acho que, pelo menos a nossa parte a gente fez, né? De levar um pouquinho de descontração, o assunto é sério, mas sempre abordando de uma visão mais cômica, né? Um, dois, três e desobre! O Papa Francisco mandou uma mensagem aos fiéis curitibanos durante a audiência geral na Praça São Pedro, em Roma, nesta quarta-feira. A mensagem foi também uma saudação ao arcebispo Dom Moacir Vitti, que concelebrou uma missa ao lado do Papa. A celebração foi na residência do Vaticano. O Papa Francisco deu as boas-vindas ao arcebispo e disse que os curitibanos devem confiar em Dom Moacir Vitti. Ele também abençoou os moradores da capital paranaense, pela Rádio Vaticano. Curitiba vai ser uma das cidades brasileiras que vai receber peregrinos durante a Semana Missionária, que antecede a Jornada Mundial da Juventude. O final de semana está chegando. Que tal aproveitar para visitar uma exposição no museu? A repórter Marcela Andressa foi conferir a magia de Escher. A repórter Marcela Andressa foi conferir a magia de Escher. Esse quebra-cabeça gigante mostra como Escher utilizava as imagens geométricas e figurativas para criar gravuras que remetem ao infinito. Aqui na exposição há situações que parecem normais, mas com uma observação mais atenta elas parecem ser impossíveis. E tudo isso que a gente ainda nem entrou na exposição. Vamos lá? Assim como Escher adorava brincar com a percepção imediata das pessoas, a mostra também recria essa sensação ao utilizar alguns efeitos, como o de uma imagem plotada no chão que se completa no espelho curvado, em uma divertida mistura das três dimensões. Foi depois de uma viagem à Espanha, onde teve contato com mosaicos mouros, que o artista foi estimulado a desenvolver trabalhos utilizando o preenchimento regular do plano. Escher achou muito interessante as formas como cada figura entrelaçava a outra e se repetia, formando belos padrões geométricos. Vamos conhecer a casa de Escher? Você sabe qual foi uma das principais contribuições das obras de Escher? Ele tinha a capacidade de criar impressionantes imagens com efeito de ilusão de ótica. Escher tinha um olhar tridimensional. Ele explorava os reflexos de vários modos. Tudo na exposição foi pensado para que o público, de uma forma lúdica, atente para as dimensões visuais criadas por Escher. Escher brincava com o fato de ter que representar o espaço, que é tridimensional, em um plano bidimensional, como a folha de papel. Com isso, ele criava figuras impossíveis e representações distorcidas. Ficou interessado em conhecer? A exposição segue até 11 de agosto no Museu Ascarni e Maier, nas terças e quartas, das 10 da manhã às 6 da tarde e de quinta a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie um e-mail para tela1.p.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti